Tô aqui na Prada, fazendo as minhas compras, meus cordão, minhas coisas pra trocar, né? Tenho que pedir um alguinha no vidro, né amor? Só em loja chique assim, vou nas outras lojas, só tem loja cara aqui, gente, nesse shopping. E é isso, Deus me honrou, eu vim, vou mostrar tudo. Ah, tá saindo mostrando, tô. Tô mesmo. Tô aqui, já vendo a minha ponchete, já escolhi um óculos, ó, pra eu ficar no grau. Escolhi esse cordão com a Marlinda. Tô esperando os valores das coisas. Eu já vi uma vez aqui, eu comprei um brinco desse, vocês lembram? Pronto, eu perdi. Aí eu comprei outro de novo hoje. Aí eu comprei esse, não comprei ainda não, só eu botei na orelha, que ele vai dizer o valor. E esse óculos, e essa ponchete. E eu já vi aqui, cadê o orçamento? E eu vou pegar uma capinha, tem a capinha de 15? Pro Max. Pronto, depois eu vou também botar pra me dizer que meu celular é da Prada, ó. Eu peguei as águas todinhas. Aqui, ó. Dois, dois metros, quando eu vou montar isso. Também não sei se eu nem ganhei. É só até aí de champanhe? Chocada. Pronto. Que vergonha, viu, moço? Deixa eu te botar com o rap com pena. Um brinde. Euro, é só umas dozinhas. Olha essa ponchete. Vou acabar com tudo. Água. Bebê, porque eu tô gastando aqui, mas não é bom com mais call, não. Viu, parceira? Aí, mulherzinha. Cholão, garantei essa capinha transparente? Tu não vai comprar essa? Eu vim num dia de shopping pra... Leva ali pra jogar elas pro carro. Não pode levar. Ei, não falei nada. Bora. Toda vez eu não vim pra comprar as copas pra vocês? Hoje é o meu dia. Ah, ainda tô caladinha. Não falei nada. Eu ia pedir essa transparente aqui. Ah, desculpa. Eu tô assustada. É o efeito do champanhe. Já? Essa minha... Por que não quer a minha? Tu não tem a um? Transparente não. Eu queria transparente. Tá, eu dou. Tá vendo? Não posso ter duas coisas não. Só uma. Tá bom, mulher. Eu não quero mais. Vai querer. Eu ia fazer um bumerangue, mas eu não sei se eu vou tirar o nome Prada. Segura o zoom. Não, eu não uso sim. Eu não uso não. Então, claro que eu uso. Eu primeiro jantar que eu voltei com o meu namorado. Eu vou usar ela. Chile. Tá esperando. Primeira saídinha que a gente chega lá e já pensou que eu saí com minha mãe. Chile não é uma certeza, certeza, não. Chile não é uma certeza, certeza. É uma certeza sim. Eu só disse lá porque eu sou educado. Não tem Chile, não. Ah, bora ver. Eu prometi que eu ia pro Chile, mas meus filhos já me fizeram uma ligação hoje me reivindicando. E é mesmo na época das férias deles. Então, eu vou ver se eu ou levo todo mundo ou eu vou ficar nas férias com meus filhos. Não, não. Não tem como. Eu já vim pra aqui essa semana só com a Camila e saí de novo, só com ela de novo. Puxa, ele não tem condição. Agora é o seguinte, como eu deixei meu dia, essa é grande, mas mamãe ele vai dar a pequena. Vai levar? As pequenas. E se não tem pequenas, pra mim? Só tinha um que também pegou a rosa. Aí pede pra eu machar, uma pequena. Então. Então, eu não quero uma branca aí. Não. Então, vocês não usam... Vai que eu tenho um desse falsier? Eu mereço a original. Daninha, eu juro que eu vou usar. Deixa quando for pra casa nova, que vocês compram as coisas. Eu juro que eu vou usar. Essa é essa. Essa, né? Eu achei bonita esse conjunto. Essas eu não acho bonita. Não vou mentir não. Essas grandonas. Essas sim, eu não acho não. Eu acho que pra vocês que não andam com as coisas, é só essas pequenininhas mesmo. Delicatazinhas. Com o negócio de cabelo, com a escova de cabelo, com o gó de dentro da bolsa. Quanto é o preço? Cadê o menino? Mas é o preço dessa bolsa. Dessas. Mostra essa pequenininha. E essa? E essa, amor? Essas três, né? Cancelar as bolsas. Recebi uma mensagem agora de um filho meu que teve noção. É verdade, eu vou ver minhas coisas. Olha, eu perdendo tempo com elas. Pra lá. Fome, vamos ver as minhas contas. Vamos. Até mandou o Facebook. Ítalo, é seu dia. Eu nunca tenho o meu dia mesmo. Não é não, pastora? Oxe, é nosso sonho. Eu tava ali me intertendo. É muito beijoso. As jogadas estão compartilhando contigo, então. Gente. Obrigado até. Vou postar o print até agora. Era um sonho ter esse cartão. Perdi o meu. Tô com dinheiro. Meu sonho já foi. Já consegui. Já perdi. Aí tô com dinheiro. Passou tudo o meu. Guarda aí, pastora. Vai que eu vou botar a música. Você lembra daquele dia que a minha menina jogou a bolsa? Sim. Fiz um clipe. Vou botar a música agora. Eu saindo. Fiz uma música, bombou. O povo acabando comigo e eu fazendo a música. Agora eu vou botar ela em homenagem a vocês que quiseram me cancelar por causa de uma bolsa. Olha eu aqui de novo. Passeadinha na Gucci agora. Gucci? Gucci. Na Gucci agora. É o quê? Conteou. Chiquinho. Então. Fala a música de fundo. Então. Camila, dois minutos. Você é daninha. Eu já teve o momento. Xiii, Maria. Dois minutos. Você é o momento dela. Eu não te amo, eu. Vamos ver se tem roupa cá do meu popô. Que não tem aqui embaixo. Se não eu bebeu, eu vim de graça mesmo. Eu vou pegar o bacon. Vai ser tão rica por quem, amiga? Tem assim, amiga milionária, besta milionária. Eu me sinto bem, não é? Um brinde à vida. Que é bem perigosa. Segundo, acho bom. Daqui a pouco eu fico bêbado, o intestino não conhece o que é cachaça chique. E aí já era, sassado, né? Direto a vencer da favela. Patricinha aceita a luta, que aceita a sassia pequena. Vim provar uma blusinha na Gucci. Deixa eu mostrar a vocês o preço. Mas ainda bem que Deus honrou e a favela venceu. Dez mil real. Com uma blusa. Vou levar pra não passar vexão, né? Que eu já bebi um monte de champanhe aqui, tô vendo aqui só. Vou levar, moço, essa. Bonito, né? Lindo. E aí, meus carregados? Vale a pena pagar 13 mil conto numa blusinha dessa? Se eu for na feira, eu não acho um igual? Não, igual é igual não, porque não tem essa etiqueta aqui. Só que eu faço mais não. Aí achei isso aqui, que é a cor mais linda do mundo. Essa blusa. A calça não entrou nas minhas pernas. Né? Também. Jogaram um fermentinho aqui, aí também ficou difícil de entrar, né? Aí eu vou levando a blusa, eu vou ver alguma coisa pra colocar por baixo. Mas eu gostei dessa outra também, ó. Quando você vê no fit, você se finge que não viu no histórico, viu? O que foi isso? E a gente tem que ganhar um presente. Quem comprou essa outra? Meu esposo. Ligue pra ele. Autorinado com ele. Não, mas você tá comigo, você não tá com ele. O Batele, então, que eu diria. Quanto foi a bolsa? Oxe, quanto foi? Duas? Trinta e sete. Vou falar com ele lá agora. Não vou entrar no banheiro, gente, que sem mostrar a vocês, né? Meus carregados, olha isso aqui, ó. Mas quem é que vai ficar sentado esperando alguém peidar e cagar, gente, mijar? Chiquei. Comprei minhas coisas, me endividei, né? Que foi, ó. Pra isso que eu vim, me endividar. Mas eu tava precisando tirar um dia assim pra mim. Quando eu vou mijar, depois eu vou procurar um cantinho pra mais comer. Era meu sonho vir aqui. Fechou o shopping, não deu tempo. Parra o dia, quando eu vim aí em São Paulo, eu venho. Ai, meu mil, a bolsa tá meu mil, hein? É uma marca que eu nunca vi. É essa. Essa é a minha cara. Sabe como é que achou a linha de brilho, né? Meu Deus. Uma linha de brilho, né? Uma linha de brilho, né? Uma linha de brilho, olha isso aqui, que chique. Não, mulher, vamos embora, vamos. Tá bom, vamos embora. Vai pro Chile, eu vou ganhar, olha ali, ó. Vai pro Chile lá, ó. Ninguém vai pro Chile, não. Vai, na feira pra procurar. Não, ninguém vai, não. Eu tenho uns outros filhos também. Eu tenho que passar férias com todo mundo. Ó, eu te grabando. Ah, eu não fui, não deu tempo. Não foi nada, né? Van Cleve Repair, né? Chiquérrimo. Ah, gente, é isso. Eita, menina. Corra de quem venceu mesmo a vida, viu, menina? Olha aí, ó. Eita, eita, eita. Eu sabia que um dia eu tirava a brilha. Um dia eu consegui esse momento. Consegui hoje. Me senti na dona de tudo. Vai, tá bom, deixa eu comer. Uma linha chique, uma linha parecer, né? Falou ser a bonita. Eu não sei pedir essas coisas aqui. Ah, o que eu ia pedir saia do carro. Que era o prato de luva de pedreiro. Que era arroz, feijão e ovo. A única coisa que eu lembro é Bárbara Labras, que é um... Porque aqui, pra vocês que não sabem, né? Pra vocês que era um dia que nem eu, que também não sabia. O nome dos pratos. Aqui é nome de famosos. Ó, cadê aí o nome dos famosos? Aqui, fica assim, ó. Vitor, Vitor, Italiano, não sei o que. Eu pedi Jarpal, Ludmilla. Ludmilla. Aí tem o nome dos famosos. Eu pedi um que venha um arroz, batata frita e carne bem assada. Eu pedi o Caio Viana, que é meu amigo. E a comida dele é... O prato dele é maravilhoso. Podia ser só uma entrada, né? Mas a gente faz o que, ó? Ó. Ó. Ó, abelinha. Uhum. Uhum. Não tem jeito, não. Vagazinho da minha. Pra você que é a entrada. Nossa. Diz que ele gostou de você. Deixa o bichinho aí. Cadê a entrada? Pergunta. Né, a tomate sobra. Né, pastora? Ela dá até uma... Sobra nada. Eu vou comer a minha agora, amor. De grãozinho. De grãozinho pro grãozinho. É só a entrada bem de leve. Eu como igual. Não, mulher. Eu como igual também. Às vezes, né? Depois fica pedindo pra mim comer, pra Lopes comer. Porque ele maleta. Eu pedi um doce pra dividir comigo, sabia? Sabe o que ela faz? Ela já pede os pratos pra dividir comigo. Gente, porque eu não sou doente de me julgar, sabe? Porque quando vai ser sal dela? Aí ela fez, ó. Pediu um doce pra mim e pra tu, não. Ela não pediu pra mim e pra ela. Ela já pediu sabendo que o doce é grande. Ela não aguenta porque tem que comer a besta pra eu não brigar com ela. Chegou o prato dela. Eu já tô na sobremesa na minha parte pra ajudar ela. Porque eu sei que ela não vai comer tudo. A pastora já pegou. Foi o resto do meu prato esperando dela. Tá chegando as coisas devagarzinho aqui. Cada um com seus pratos. Uns esperando. Porque esse aqui na minha... Não. Você tem o seu doce. Isso aqui é mil pra ela? Não. Porque esse aqui na minha... Deixa uma pastora. Vai ter. Eu digo fácil, diz. O que? Fino, viu? Fino. A pastora já pegou não. Baixa o tom. Reação da comida caríssima. Que vinho, não me engana. Não quer ir. Qual o nome do teu prato? Gabi Martins. Tirar a pança. Eu não gosto. E o nome do teu prato? Quer provar? E o teu? E eu tô provado. Quer provar? Quero não, amor. Tô cheio. Tá uma delícia. Eu também tô cheio. Algumas coisas aqui só rico em venda, né? O mar. Tchau.